Corpuração Cápsula Você está muito mais forte do que antes E você, Piccolo, também está? O Piccolo está mais verde, né? Saiba que a sua presença vai nos ajudar muito Obrigado Cara, que foda Não, mas eu estou zoando, mano Tipo, dele está mais verde Eu estou zoando É porque, tipo assim, ele falou assim Ah, você está mais forte Falei, o Piccolo está mais verde, né? Tipo, era para ser Ai, foda-se Era para ser uma piada Basicamente, foi péssimo Está com uma cara ótima, Gohan Agora só falta o Kakaroto e... É, eu sei Foi uma bosta Eu sei A Minha E aí E aí E aí E aí